A hora é a vez de Shop Arthur no Shop Tour. Não, não tô ficando louco. É Shop Tour na loja do Arthur, a Z Telefone. Você tá bem, meu compadre? Tranquilão? Beleza? Graças a Deus, todo mundo bem, te vê saudável aí. Esse rapaz passou por uma boa agora. Eu estava com hepatite, agora já sarei, já estou bem. Bom, mas então, deixa eu falar pra vocês o que acontece aqui na Z. Você pode comprar o seu telefone celular ou aparelho, ou se você quiser comprar, o aparelho com linha. Aliás, você tem também aparelho usado, revisado com garantia também. Com três meses de garantia a partir de 150 reais. Então, por exemplo, empresas que têm muitos funcionários e precisam entregar telefone celular pra alguns deles. Pra vendedores. Pra vendedor e tal. De repente, um telefone celular, um aparelho usado, isso é mais barato. Tá, e com toda a garantia. Agora, se você quiser comprar uma linha, sair daqui falando com o seu celular, você tem toda a garantia. Mostra o que que eu... qual a sua garantia? Certificado de garantia, inclusive com cláusula de recompra. Bacana! Certificado de seguro da linha, pelo Banco Noroeste. Portanto, você vai fazer um bom negócio, não vai conseguir uma grande dor de cabeça, certo? Eu vou dar um exemplo pra vocês. Vamos escolher aqui, olha, se você quiser levar já um aparelho com linha, tá? Esse aqui é o DPC 650 da Motorola. Isso, da Motorola, com carregador duplo, uma bateria, capa de couro, 380 de entrada, mais 9 de 320 fixas, com taxa de habilitação já incluída nesse preço. Esse preço que ele deu parcelado, já a taxa de habilitação incluída, certo? Então, olha, eu acho que é um bom negócio. Sabe o que você faz? Passe aqui, troque uma ideia, converse, que eles têm muitas opções, certo? Exatamente. Vamos lá, então, olha, dia tendo de segunda a sexta, das 9h às 19h, sábado das 9h às 14h e domingo é dia de churrasco. Meu amigo vai jogar bola. Joga bem futebol, rapaz? Ô, puta, bola é comendo. Nossa, o mesmo negócio. Então, anota aí. Azeitelefones, Avenida Paulista, 2073, Conjunto Nacional, Edifício Orça 2, A Missão, tá? Conjunto 1401, é no 14º andar. Telefone 288-6488. Telefone 288-6488.